Um detalhe muito importante, o preparador físico durante minha vida profissional, ele não era a quinta pessoa da comissão técnica, ele era o segundo homem da comissão, porque ele era o auxiliar técnico e o coordenador e preparador geral do clube. Hoje não, hoje mudou, mudou por causa dessa pseudo evolução do futebol. Hoje está todo, para mim, meu ponto de vista, se não voltar a ser escola brasileira de futebol, tanto na preparação física, como na metodologia de treinamento técnico, tático, esquece, o Brasil não é Brasil, desconfigurou, tirou ali e não é mais Brasil. Depois a gente entra em detalhes sobre isso. Aí, o que acontece no futebol? Preparador se limita a ser preparador. Eu vou ser muito sincero, cara, a radicalidade da juventude, ela rasga o meu passado. A minha história foi para o cacete. Esses garotos não me reconhecem mais, como o Melo que fez isso, Melo que trabalhou com bola em 1977, Melo que fez o primeiro trabalho de montagem de caixa de areia, porra, Melo que desrespeitou as informações científicas e começou a ir para a altitude três, quatro dias antes e vencendo. Eles não sabem disso. Melo que fez a primeira avaliação em futebol, em laboratório de fisiologia. Eles não sabem, porque eles olham para mim agora e, pô, mas o Melo é assim, até o Daniel Gonçalves falou comigo ontem sobre isso. Falei, Melo, os caras não sabem que você faz isso, não sabem? Falei, evidente, eu não sou acadêmico, eu nunca escrevi, eu nunca publiquei um artigo. Evidente que eu tenho tudo, mas por uma palestra, um bate-papo. Mas o que foi feito foi para eu vencer. Eu não queria saber, eu queria ser campeão. E os preparadores não têm esse compromisso. Não adianta dizer para mim que tem, porque não tem nenhum desses. Eu vou te dizer um que tem, o do Fluminense e o do Atlético Mineiro. E eu respeito todos os outros, porque são bons para cacete. Porque o Melinho aqui, concentrava. Acabava do treino sábado, eu ia direto para o hotel. Porque o Melo fazia todas as viagens. E quando eu ia jogar na altitude, eu tinha uma reunião com o diretor, eu quero ir antes. E acabou. Ah, mas a gente não pode ir antes. Então a responsabilidade do resultado é tua. Não é minha mais. Vai chegar lá, vai abafar, vai sentir. Que nem o Flamengo foi agora. Agora, com toda sinceridade, uma vergonha. Uma vergonha no segundo tempo do Flamengo em campo. Porque, porra, tem cinco dias para ir para lá. Qualquer preparador físico hoje tem que saber que se você for no dia, não é tão bom quanto antes. Um dia antes já melhora. Três, melhora muito. Quatro, melhora bastante. Se os profissionais não se desgarrarem dos livros, não discutirem com os livros, eles não são bons profissionais. A hora que eu embato, eu tenho embate com o livro, aí eu já sou melo. Porque eu tenho um critério. Eu tenho feeling, eu tenho percepção, eu tenho intuição. É o que está faltando a essa gente. A tendência hoje é trazer o treinamento de fora para o Brasil. Eu acho muito bonito esse intercâmbio. Acho tudo muito bonito. Só que eu tenho uma escola brasileira de futebol que tem personalidade e característica. Não foi a seleção que eu vi. A seleção que eu vi, ela não é a seleção brasileira. Uma seleção que não dribla, que não tem velocidade, porque os treinamentos estão todos dirigidos para a força. Eu ficava vendo o treinamento da seleção e o Fábio foi meu auxiliar há quatro anos. Porra, só trabalho de força. Era pliometria todo dia, quase. Trabalho, porra, em Bozu. Bozu é aquela bola. E, gente, calma. Eu tenho uma coisa no futebol para fazer. O sprint. Quando eu vi o Mbappé dando tiro, eu falei, nossa, a França está treinando melhor que o Brasil. Eu vi a seleção da Argentina treinando mais que o Brasil. Porque faltou reduzir a fadiga. Existe uma coisa chamada resistência. Não é resistência orgânica. Essa é resistência aeróbica. Essa não me interessa. Esse jogador ganha em duas horas de treino. Resistência de velocidade. Resistência de força. Essa tem que ser treinada. E essa precisa cansar o jogador. Se você não melhora a parte anaeróbia do atleta, esquece. Não vai jogar 90 minutos. Porque o sistema energético do futebol é anaeróbio. Você trabalha lá em cima de ácido lático. Frequência de 200 batimentos por minuto. Pô, como é que você vai jogar 90 minutos se você não treina as características de jogo? Campo reduzido é trabalho de força. Você só trabalha em 3 metros. Tiro de 3 metros. Acumula muita força. Você perde velocidade. A característica do atleta está indo embora. O jogador brasileiro tem que driblar. Tem que ser ousado. Eu não vi isso. Desculpa. Eu tenho muito respeito pelo Tite e pelo Fábio. Mas foram 7 anos. 6 anos. Perdeu quando tinha que perder. Perdemos na hora pior, que são as decisões. A gente se ganhou de Bolívia, de Equador, da Jamaica. Quero ganhar lá, lá. Do Europeu. E aí eu não vi isso. Porque os clubes estão fazendo assim. Eu vejo os clubes treinarem o aquecimento. Era um parafernália, filha da mãe. Aí, pô, bota mini band para fazer atividade. Eu tenho muito respeito a tudo que é treinamento. Eu estudo treinamento. Mas a mini band, aquela borrachinha que você bota, ali é um trabalho de força. Quer fazer? Quem é que precisa? Quem precisa fortalecer? Abdutor, adutor, posterior. Tá bom? Mas não é na hora do jogo. Na hora do jogo é a fisioterapia que vai fazer lá dentro. Na hora do jogo eu tenho que soltar o jogador no campo. Eu tenho uma passagem das mais lindas que eu vi no futebol. Quando eu fui disputar o primeiro jogo de 100 minutos com o Real Madrid, eu levei para o campo. Primeiro aquecimento. Aí eu botei a parte física. Aquecimento não tem mistério, tá? A funcional, a parte física, fisiológica. A parte técnica. E o emocional. Você tem que estar ali. Sempre trabalhando no time. Aí, cara, eu fiz a primeira parte. Soltei o time. Fiz a parte técnica. Entre uma atividade e outra. Estirava um pouquinho a musculatura. Que eu nunca... Isso é outra coisa. Hoje alongamento é criticado. Mas os mesmos que criticam hoje fizeram. A resistência na aeróbia era parâmetro de condicionamento físico. Quando eu cheguei da Arábia eu falei, é mentira. Isso é mentira. Limear a aeróbia como condição física. Se o cara corre 15 quilômetros e está preparado. Esses mesmos que fizeram isso na década de 90 são os mesmos que criticam hoje. Que faziam alongamento depois de jogo. Eu achava um absurdo, cara. Eu nunca fiz corrida de longa no Campo Grande. Nunca fiz. Eu nunca treinei time com corrida. Eu faço tiro. Muito tiro. Muito movimento de frenagem, aceleração, desaceleração. Retomada. Eu faço muita especificidade de jogo. Mas eu deixo a força para dois dias na semana. Às vezes nenhum. Às vezes até tem briga comigo por causa disso. Vamos diminuir. Faz um peso de cadeia aberta. Que você tem a mesma resposta. O cara senta. Levanta o peso. Faz um... Não precisa. Deixa a semana que vem a gente retoma a força. Porque o futebol precisa de agilidade. Precisa da leveza de ação. O Real Madrid quando eu entro em campo. Faço o aquecimento. Aí dou aquela estimulada e final vestiário. Aí passou um por mim e falou assim. Eu não me lembro se foi o Ronaldo ou o Roberto. Não vai ter o mini jogo, não? Eu falei. Não, comigo não. Rapaz, cheguei no vestiário. Os jogadores me abraçaram. Pularam em cima de mim. Bester! Bester! Porra! E eu não sabia por quê. Porque eles odiavam jogar aqueles cinco contra cinco. Porque... Só talento. Becker, Dani, Ronaldo, Roberto, Raul, Figo. Os caras craques, cara. Que aquecimento é esse que você vai fazer o jogador melhorar o rendimento de jogo? Se o aquecimento tá ali escrito que precisa fazer. Por exemplo, a gente joga 80 jogos no ano. Tem aquecimento aí de 50 minutos. É um fator de desgaste. Aí tu ainda... É quase um tempo de partida. É um tempo de partida. Aí tu ainda pega mini band. É um tempo de partida, rapaz. Isso é sair do livro e entender o atleta. O aquecimento tem que soltar o time pra jogar e aquecer. Não adianta, cara. Até ele atingir o equilíbrio da frequência cardíaca, o equilíbrio, o calor da competição, as ações de jogo, não tem aquecimento que bota ele antes em campo. Eu provo isso. Eu provo porque eu vi tudo isso e eu fiz tudo isso. Já mandei vários jogadores pra campo sem aquecimento. Eu fazia como pesquisa. Bem novo de carreira. O treinador não era como hoje. Você aquece. Era assim, Mello, aquece aquele jogador lá que ele vai entrar agora. Aí tu tinha cinco minutos. Eu falei, porra, faz o seguinte, pode botar direto. Pra que que eu vou fazer cinco minutos? Hoje não. Hoje você já vai pro segundo tempo com o time aquecido de vestiário e mais o decorrer. Mesmo assim, o jogador aquecido entra, a perna incha. Será que não tem um profissional pra entender que jogo é jogo? E treino, treino, aquecimento. Porque você prepara adequadamente pro cara desempenhar. Mas vamos ver as circunstâncias do jogo. Aí dizer, pô, mano, tá falando uma besteira? Não tô não, cara. Joga 80 partidas por ano, faz 80 aquecimentos de 30 minutos, 40 minutos. É só pensar, cara. É só pensar. Aí tu faz uma viagem que vai bater lá no Ceará. Já tá cansado o time. Já teve um treino de véspera. Aí tu vai fazer outro aquecimento. Se não fizer aquele aquecimento, se não chutar gol, o time não joga. Porra, com toda sinceridade, eu quero saber qual preparador físico. Não me comparo. Porque eu fazia. Que consegue botar a mão na bola e fazer cruzamento e finalização. Primeiro que são contra. Quando acaba o treino, todo mundo tira os jogadores. Não se bate falta, cara. É um absurdo não se bater falta. Um absurdo. O Ramon, lá no Vasco de 2019, ele tinha 30 minutos pra cobrar falta. E melhoramos. Melhoramos nesse quesito. Principalmente nas jogadas ensaiadas, que precisava da bola cair em determinado espaço. Pro jogador cascar a bola, pra fazer uma ultrapassagem, um corta-luz, tudo mais. Irmão, as coisas, elas estão mudando. Mas eu tenho convicção de que os treinamentos fundamentos que caracterizam essa escola... Porque o brasileiro é formador, rapaz. A gente não compra jogador. E não pode o jogador de júnior não saber cruzar, chutar, chegar na linha de fundo, rodar a bola por trás. Pô, chegou no lugar mais difícil do campo, bota na área, pô. Isso me incomoda. Me incomoda que eu não entendo como é que um jogador chega num pedaço mais difícil e não mete essa bola na área. Aí para, roda, pum. Mesma coisa sair jogando. É legal? Muito bonito. Mas quantos gols se toma de saída de jogo errada? Você não tem craque, você não... Rapaz, para sair de jogo, saída de jogo, essa modernidade, ela é bacaninha. Você tem que ter craque. Você não pode sair com um zagueiro que não sabe chutar, que não sabe passar. Bom, voltando. Eu quero ter muito respeito por todo mundo. Mas quando eu te falo que quem contrata jogador tem que ser o treinador, que quem enxerga é o treinador, eu falo porque eu sei o que estou falando. O Abel no Vasco está ajudando muito. O Abel tem um olho. Se não tivesse o Abel, não sei. Eu adoro o Mazuco no Botafogo, adoro. Um cara que trabalha no Vasco, ser humano notável, honesto e competente. Mas o Botafogo gastou muito dinheiro para o time, com todo respeito ao time. Uma folha de 15 milhões, sei lá. Tem que ter um time na cara. Não é? Tem que se fazer time com esse dinheiro. E aí, tu olha, já está fora da classificação. Se bobear, briga no Campeonato Brasileiro para não cair. E aí, o português veio para... Isso de trazer treinador de fora, eles não conhecem nossas características. Eu não vi nenhum deles falar de clima, que Manaus é equatorial, subtropical aqui para baixo, tropical aqui, frio e seco em Brasília. Eu não vi ninguém falar isso. Ninguém fala de raça humana, dessa miscigenação que é o brasileiro. Veja, também nem sabe. Nem sabe. Colonizador vai saber da gente? Não sabe. Ninguém sabe o que o jogador sofre para entrar em campo. Eu te dou um treino com esse peso aqui hoje. Amanhã esse peso não serve para você. Você pode ter dormido mal, brigou com tua mulher, bebeu à noite. Então calma, rapaz. Cada dia é um dia. Olha para o teu atleta, bota a mão nele. Passa a tua energia para ele, capta a energia dele. Isso está muito longe da preparação física que se faz hoje. Está muito distante de copiar do livro e colar. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Eu não aguento mais ver isso. O meu trabalho é muito criticado da areia. Mas nenhum desses caras pesquisou areia. Nenhum. Eles diram. Ah, eu vi. Eu vi. Ah, o componente elástico não é o do Pima. Mas eu jogo aqui. Onde eu jogo é a chuteira funda. Tem trava. Eu escuto. Quando eu escuto a crítica, eu falo. Vai lá ver quantos títulos eu tenho. Eu não trabalho para mostrar exercício. Eu trabalho para botar o cara voando. E isso, eu tenho cada exemplo de jogo. Pronto. Fluminense, gol de barriga aos 4, aqua, aqua. Santos, gol de Ricardinho. Aos 47. Tem vários, 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 vários. É, finalzinho de jogo. Gol do Ribamar foi no finalzinho contra o Fluminense. Gol do Ribamar, finalzinho. Vasco, aquele ano, enjoou de fazer gol no final do segundo tempo. Isso aí tinha até um... Então, é isso. Contratação, escolha, a percepção, a dedicação, comprometimento. O jogador, meu jogador, ele não está no livro. Porque aquele do livro não é meu. Aquele do livro acorda cedo, tudo que ele come, nutre. Treina muito, mais que todo mundo. O do livro é fantástico. O meu dorme tarde, casou mal, bebe pra caramba. Meu jogador é jogador de bola. Eu tenho a essência do futebol dentro de mim. Eu gosto. E eu procuro falar a linguagem do jogador. Eu não rebusco. Eu procuro entender. Porque o atleta precisa conviver no comando que quem faz. Aí, quando vem o pessoal de fora, Jorge Jesus, porra. Gente, o Jorge Jesus não caiu no primeiro mês porque choveu na cabeça dele. E ganhou uma Libertadores, que o treinador da Argentina resolveu fazer besteira. O jogo estava ganho. Lembra disso? O prato entrou com o jogo. Então, a sorte faz parte do jogo, né? Isso aí. Agora, me diz o seguinte. Quem mais deu certo? Quem mais deu certo? Aí o cara, não, o fulano fez um bom trabalho. Levantou a taça? Não. Aí, eu já ouvi isso. Ah, não, peraí. Mas ser campeão não determina que o trabalho foi bem feito. Então, tá bom. Vai fazer um trabalho bem feito a vida toda. E não ganha título em três anos de trabalho para ver se tu é contratado de novo. Porque 2014 foi o divisor de águas. A seleção perde de sete e começaram. A própria imprensa. Renovação. Mas você vai renovar com quem, rapaz? Se não tinha profissional para renovar, a renovação, ela é natural. Esse processo é natural. Aí, coitado. Pegaram o Jairzinho, que é um bom treinador, jogaram nas feras. Aí, pegaram o Zé Ricardo, jogaram nas feras. Aí, foram pegando. Não resolveram. Não resolvi nenhum. Nenhum. Eu ainda preciso... Mas o Diniz, os mais novos agora. O Barbieri tem me agradado também. O Diniz foi meu jogador. Ele é um grande treinador. Eu gosto muito do Rogério Senna. Também. As pessoas falam que... A vaidade, o jeito... Não é. Não é. Eu acho que o Rogério, hoje, é o mais preparado do Brasil. E o Fernando Diniz. Que merece uma oportunidade. Agora, tem que ganhar um campeonato. Sabe por quê? Conforme eu ia ganhando o campeonato, eu tinha convite. Independente de trabalhar com o Joel, Jair Pereira, Parreira, Vanderlei. E tinha um... Alguém me ligava. Você não quer vir para o Grêmio? Aqui a gente paga tanto. Não, não. Vou ficar aqui no Corinthians. Você não quer vir? Porque o título te emprega. Aí, dizer... Não. O profissional fez um bom trabalho. Mas ele... Não foi campeão. Mas fez um grande... Não fez. Não fez. O trabalho... Como é que você passa numa prova quando você tira? O vestibular, cada dia, está mais difícil. O Enem, né? As coisas. Você tem que tirar a nota que está lá, pô. Se você for um bom aluno, mas não tirou, foda-me. Não vai chegar. O futebol só permite para quem é do futebol. Não adianta você vir... Olha, eu gosto muito de conhecer... Conhecer... Tanto é que a minha formação... Eu fiquei dez anos fora do Brasil. Eu ia muito ver treinos de outros treinadores. Na seleção do Emirados, eu ia com parreira direto ver treinos dos times. E eu queria ver o que esse cara está fazendo. E quando eu trabalhei no Iraque, tinha um alemão lá que ajudava. Nem era chegado a mim, não. Mas aí tinha os treininhos que ele dava lá para a base. Eu queria ver. Não tinha nada diferente. Futebol não é diferente no mundo inteiro. Aí não adianta. Com muito respeito, cara. Eu tenho muito respeito. Portugal tem uma literatura de futebol melhor que a nossa. Nós não temos. Mas não tem a qualidade nossa. O Brasil foi pentacampeão. Quem eram os treinadores? Eram estrangeiros? Brasileiro. Brasileiro. O maior treinador desse país, desse mundo, chama-se Zagalo. Criou dois sistemas. Ninguém fala isso aqui, rapaz. Criou dois sistemas no mundo. É reconhecido por 4-3-3, 4-4-4-2. Criou. Isso é um sistema até hoje. Se usa. Porra, isso não é um gênio, rapaz. E ninguém fala. O cara tem que contar as Copas do Mundo. É ele, rapaz. Não tem no mundo igual. Nem parecido. O cara criou dois sistemas. Isso foi tema da minha pós. Ele criou. O meu professor de pós era português. E ele falou assim. Vocês não podem fazer muito trabalho com esses jogadores. É só deixar jogar. Então eu respeito. Mas já que o Abel falou que talento só não ganha jogo, vai lá em Portugal, treina a equipe portuguesa e ganha um campeonato mundial. Ou ganha qualquer coisa. Melo, foi uma honra, foi um prazer te receber aqui.